e para fazer a rosa de cimento eu vou usar um arame doze eu entortei aqui na ponta eu vou dar uma curva nele aqui e a montar rosa nessa parte vou passar o arame aqui por dentro do isopor para deixar essa ponta assim ok vou montar a rosa aqui nessa ponta e para fazer essa massa eu usei uma medida de argamassa uma medida de areia lavada peneirada bem fininha na medida de cimento e na medida de rejunte ficou assim mas eu vou querer acelerar um pouco ela fazer mais rápido vou colocar sempre um pouquinho aqui ó mais ou menos uma medida de gesso colocar água misturar bem deixar só um pouquinho até ficar no ponto de modelar colocar mais um pouquinho de gesso para acelerar na secagem vai fazendo as pétalas e montando molha o dedo molha o dedo Tem que ser um pouco rápido Que a massa seca rápido Molha mais um pouco Essa Tem que ser um pouco Tem que ser um pouco Tem que ser um pouco Fazendo dessa forma Já pode tirar E dar acabamento Só dar acabamento Para guardar secar Para pintar Vou colocar Um pouquinho de massa Aqui Para firmar Dando acabamento final Então, vamos lá Passar uma nata de cimento Dando acabamento final Já enxuta Vou aparelhar Vou pintar com tinta branca Tinta branca Tinta para piso Passar nela toda Vou pintar com tinta Vou pintar com tinta para piso Pintar de vermelho Eu optei por essa cor Porque dá mais destaque Dentro das plantas Ok? Ok? Música Fica muito bonito No meio das plantas E em seguida Vejam só Deixei esse buraquinho No meio Para colocar o beija-flor Esse furozinho No meio da rosa Ok? Você pode girar A posição que você desejar Não vai cair 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 Amém.